Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo ao terceiro vídeo da saga God of War aqui no nosso canal. Ai galera, na boa meu, estou apaixonado pelo jogo, estou fascinado pelo que o estúdio Santa Mônica fez com a franquia. Mudou totalmente e ainda ficou melhor do que tudo que eu já havia visto sobre Kratos e suas aventuras. Quem acompanhou o vídeo anterior viu que conhecemos novos inimigos, a dificuldade do jogo está aumentando e está tornando o jogo mais divertido e dinâmico. Se você não viu o vídeo anterior, vai lá na playlist God of War no canal e dá uma espiada que vale muito a pena para você se inteirar do que vai estar acontecendo nesse vídeo agora. Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e eu deixo na descrição do vídeo o link para o canal de cada um. Vale a pena você conferir. Se você é novo aqui, não conhece o canal, não faz ideia do meu gameplay, depois do vídeo conheça e gostando, seja muito bem-vindo. Vamos que vamos! Tem um cara gritando algumas coisas ali para frente, mas antes vamos dar uma espiada aqui, ver o que tem aqui no ambiente, porque geralmente a gente acaba por encontrar dinheiro, espólios, essas coisas aradas todas aí que ajudam a melhorar o personagem. Então é bom dar uma fuçada antes. Que nem eu comentei com vocês, eu vou jogar aí na medida do possível, explorando tudo. Então pode ser que a gente tenha trocentos vídeos de God of War aqui no canal, o que não é nada ruim. Beleza, aqui a gente conseguiu o artefato, as faces da magia. Beleza, deve ser igual aquelas máscaras que encontramos aí no primeiro vídeo. E desde já, né, quero agradecer cada um de vocês aí que está aqui olhando e acompanhando o game aqui no meu canal, cara. O YouTube está chovendo, né, vídeos do jogo e eu fico muito feliz pela preferência de vocês em acompanharem aqui no GamerLiu Games. Então eu pretendo sempre fazer o melhor conteúdo que eu puder, o mais detalhado possível, para ficar da maneira que vocês merecem. Ali, encontramos o cara que estava gritando. Mano, é um alien azul. Jogue seu machado nas árvores. Não, mano. Errei ainda. É nas árvores, velho. É, tem alguma coisa lá mesmo. Você tinha razão. Ei, você deve ser esperto, eu sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal-educada nunca quis saber o meu, então não perguntei. Qual o seu? Broque. Pera, louca. Ei, você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe. O que me diz? Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Ah, digger, pique, adumber, buckroth. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota. Mas o talento é todo meu. Olha. Ao trabalho. Aprimorar arma. Boas vindas a esta loja de anão. Aqui você pode aprimorar seus equipamentos ou confeccionar novos. Beleza. Broccoli deu uma chama congelada. É um recurso raro. Você pode usar os recursos para aprimorar o equipamento. Beleza. Aprimorar arma. Pressione X. Beleza. No machado. Ok. Os elementos de Kratos têm níveis de poder e atributos. Desaprimorar o machado aumenta o nível de força. Isso é legal. Obviamente. Isso é muito legal. Aqui do lado a gente vê os níveis de cada item. Cada atributo da arma. O dano de ataque rúnico pode aumentar ao melhorar o rúnico. Opção rúnica. O tempo de recarga de ataques rúnicos pode ser reduzido ao melhorar a opção recarga. E assim por diante. Cada uma das opções ali tem o seu valor devido. Aprimorar uma arma aumenta os atributos permanentemente. Outros itens devem ser equipados para que influenciem nos atributos. Então vamos colocar aqui a chama congelada. Beleza. Cada vez que a gente aprimora a arma, novas habilidades são desbloqueadas na árvore de habilidades. Mano, olha só. Aqui na loja do cara já dá para a gente trocar as armaduras. Então aqui a parte peitoral. Eu acho que o mais legal seria essa ombreira de cor de javali, não? O que vocês acham? Eu acho isso aqui mais da hora. Muito bom. Vamos equipar, lógico. Aí aqui a gente já tem algumas opções também para mudar a roupa do Atreus. Carinhas! Agora não vai dar. Depois a gente, né, pega uma legal para ele também. Ah, um troll pesado. Mano, eu estava querendo usar isso aqui faz tempo, liga. Olha que regaça. Mano, e tem outro jogando... Olha lá, ali, ó. Aqueles dois. Ficam jogando bola de fogo, tá ligado? Horrível. Na minha opinião, sempre que você for cercado por drogas, né, a melhor coisa que tem que fazer é procurar se tem esses lança-chama aqui e matar eles primeiro. Porque depois fica muito apelativo, cara. Se você for deixando eles, né, for focando em outros drogas, bruxas, sei lá o que aparecer, fica ruim. Prossiga pelo portão até a montanha. Brock, conhecemos esse anão a caminho da montanha. Ele é um ferreiro bem famoso pelo jeito. Fez o machado do Leviatã e depois ainda aprimou. Rouou ele para o papai. É meio grosseiro e ranzinza, mas até que eu gosto dele. Tomara que a gente o encontre de novo. Tomara mesmo. Tudo que dá novas armas e armaduras, né, para a gente. Vai ser bom encontrar com eles várias vezes. Você me deixou lutando sozinho. Deixei. Com gente é diferente. Mas todo o resto você enfrenta até o mandar parar ou morrermos. Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora. Entendi. Muito bem. Então vamos embora de novo. É bom deixar o portão aberto. Porque facilita, né? É uma passagem segura aí entre os ambientes. Coisa de RPG mesmo. Porque como já deu a entender e até ouvir comentários de quem já jogou o jogo e zerou, né? É possível depois você ficar passeando pelos lugares para ficar completando as missões. Vamos. Foi bom conhecer você, Brock. Vou pensar em um nome para o seu bicho. Que tal eu chamar de gratidão de merda? Ei, gratidão de merda. Vem aqui. Perfeito. Não tem mais ideia, dono não. Ei, é bom tomar em cuidado aí. Esse lugar pode ser bem perigoso. Tá, né? Que isso, mano? Eita, pega! São espinhos, cara. Nossa, eu fui abraçar os espinhos. Por aqui. Aquilo parece interessante. Não, tem que atirar ali em cima primeiro. É isso mesmo, dono. Não, de novo. Beleza, agora sim. Ah, é bom, cara. Esses espinhos machucam eles também. Então, dá para tentar empurrar eles lá para cima, né? Porra, mano. Olha lá, ó. Aí, ó, viu? Não, 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 não. Ah, que massa. Últimas palavras, droga. Olha lá, mano. Já era. Também curtiu, né, fi? Haha, isso. Também curtiu, né, fi? E agora aqui? Aqui eu acho que a gente vai ter que ser bem rápido, né? Olha lá. Isso. Aí já... É isso mesmo. Vai ter que ser bem rápido. Eita, caramba. Mais uma já dá. Agora, garoto. Beleza. Uh, aqui é a chave. Eita, caramba. O cara não cede, né, velho? Bicho é duro mesmo. Caramba. Pegar ali um itenzinho. Tem mais. Que bom. É, mesma coisa. Aquelas máscaras. E aí, galera? O que vocês estão achando do jogo, cara? Comentem aí, meu, pra gente interagir depois. Eu tô pirando com esse jogo, cara. Eu tô pirando com esse jogo, cara. Cada hora que eu jogo, eu fico mais vidrado. Experiência nova. Totalmente nova. Eu nunca havia jogado algo tão gostoso, pra falar a verdade, meu. Então, comentem aí, cara. O que vocês estão achando aí, que a gente vai conversar sobre isso aí. Sacaram já, né? Tem que parar na hora certa, pra na hora que a engrenagem formar o desenho, a runa, sei lá o que lá. Aí a gente solta. Olha lá, ó. Quase. Esperar dar outra volta. E assim, galera. Já deu pra perceber que o futuro dos games, né? É RPG. Não tem jeito. Meu, jogos que nunca foram, né? Essa ideia... Puts, quase. Jogos que nunca tiveram essa proposta, né? Os estúdios agora estão apostando nisso. Tipo, Assassin's Creed. Meu, caramba. Errei de novo. O que que é... O que que foi, né? Aquele Assassin's Creed Origins, cara. Perfeito. RPG perfeito. E agora God of War RPG. Pode esperar, cara. Eu tenho certeza... Mais um... Beleza, deu certo. Eu tenho certeza que vamos ter ainda mais surpresas pra frente, cara. O que aquelas runas dizem? Ah, é... Família. Não é uma pista. É a resposta. O que sozinho eu nunca serei. Né? Use sua faca pra desenhar as runas na areia. Sério? Kinslow. Aconteceu algo. Eu cerco. Cara, olha que cor viva. Mais máscaras. Provavelmente vai ter alguma... Como é que fala? Algum troféu, né? Pra que a gente ganhe completando todas essas máscaras aí e itens e tal. O que vai ser legal a gente buscar depois. Quando a ideia for buscar a platina, né? E sim, a gente vai buscar a platina desse jogo com certeza. Assassin's Creed, eu estava quase platinando, cara. Preciso terminar. E God of War com certeza será outro aí que a gente vai caçar. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Garoto As pegadas Um javali? Não sei Mas vou achar Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas Cassi com Adreus Com certeza Meu, olha o ambiente A mudança Puta merda Outro troll, mano É Brenna Dowdy Vai, toma cuidado Ah, mano Esse aí Esse aí, se eu não me engano, é aquele troll do trailer, né? Que tem um lance de... Caramba Que tem um lance de lava nas mãos Você viu na hora que ele deu um chute lá no início ali? Caramba É ela, ó É esse mesmo Ele tem uma máscara, é isso? Ou é pintura na cara? Meu, e pra ajudar tem esses maluquinhos aqui, ó Nossa, velho Caramba Ficar longe disso aqui, ó Mano, quantos será que tem? Quantos, né? Quantos trolls a gente vai enfrentar? Meu, é um mais bonito que o outro, não é não? Vamos lá Ah, isso aqui causa dano, ó A fúria lá, tá ligado? Olha que regaço que faz, meu Opa, opa, opa Acabou Ela não dura muito, né? Mas o pouco que ela dura, meu Ela faz um regaço nos caras E pelo jeito, esses carinha aqui não tem fim, né? Nossa, que louco, tio Ah, beleza Beleza, essa pedra que a gente estourou Aumenta ali a fúria Vocês viram ali? Já tá carregado de novo Então daqui a pouco a gente já usa Vem Cara, isso causa muito dano O próprio punho, né? Do Kratos é melhor do que as armas Caramba, quase Aquele mesmo lance que o outro troll fez Ai, caramba Mais um pouquinho Já era R3 Caramba Nossa, mano Meu Deus Meu Deus Caramba, mano Eu tô falando, cara Esse jogo é único Caramba Que louco Que louco Que louco Beleza Pegar aqui os itens Ataque Ataque rúnico Pesado Devastador ataque Em área que congela Todos os inimigos Beleza Bigorna de Ivald É isso aí, né? Olha que louco Ali, ó No videozinho do lado Massa A gente vai pegar ele também Claro É habilidade nova Pelo jeito, né? Brenna Dowdy Esse é o segundo troll Que vimos até agora Nem imaginava Que vivessem tão perto Da nossa casa Nunca nos incomodaram antes Mas acho que Não nos incomodavam Também, né? A mamãe Disse que Eu devia fugir Se encontrasse um troll Acho que ela nunca Falou isso pro papai Olha ali, ó Liberou agora Novas habilidades Combate à distância E combate corporal Aí passando, né? Com o Ia falar com o mouse Passando com o cursor Olha que louco Passando por cursor Em cima deles A gente consegue ver No video ali Olha lá Como que rola Como que funciona Ó, esse é louco Só que a gente não tem Aí o dinheiro, né? Pra comprar É dinheiro ou XP Que ele usa? Eu acho que é XP, né? Embaixo mostra dinheiro Depois mostra XP Sei lá Olha lá XP é insuficiente Nossa Esse é louco Ah, tem lances novos Com o escudo Cara É que nem eu falei No video anterior, meu A hora que isso aqui Tiver completo O personagem tiver Com tudo habilitado Sai da frente, mano Sai da frente Ver se a gente consegue Dar um novo golpe ali, né? Que a gente aprendeu agora É, com R2 Isso Nossa Muito louco Muito louco Muito louco Aí na hora que tiver Vários inimigos, né? Dá pra lançar um desse aí Que congela todo mundo Ótima aquisição Muito bom E, com a cor Ótima aquisição Community Música É, se a gente seguir aqui, eu acho que a história continua Então vamos dar uma fuçada Aí, ó, tá vendo como vale a pena? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê? 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 Oração a Odin, aceite nosso sacrifício poderoso, pai de todos e livre Midgard, blá, 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 blá. É uma oração, uma reza aí. Nada demais. Não tem outro, meu. Ah, tem sim. Nossa, ficar longe. Putz, ele volta, vocês viram ali? Ela apaga na hora, mas depois tem que ir. É, não vai dar tempo. Tem que correr. Putz, já não vai dar. Ah lá. Caramba, meu. Tem que estar daqui. Mais um pouquinho vai dar. É, agora vai dar, mano. Tacar de longe, mano. Ah lá. Apagou. Rápido, rápido, rápido. Foi. Caramba. Beleza, encontramos aí as três maçãs de Yon. Agora a gente consegue aumentar aí a saúde. Olha lá. Massa. Muito legal. Beleza, acho que aqui não tem mais nada, né? Vamos seguir com a história. Garoto, posso ouvir o animal adiante? Sabia que era um javali. Prepare-se para atirar. Lembre, puxa até o peito. Pele de javali é grossa. Mas, eu acertei, não foi? Fiz o que você disse e parece que quicou. O javali é mágico? O que você acha? Nunca vi um javali tão estranho assim. Vá atrás dele. Aquele bicho ali em cima. Um corvo? É uma fênix? Os olhos de Odin. Ah, mano, é um corvo. Nossa, tinha um lá atrás e a gente perdeu. Depois eu volto. Não sabia que tinha que atirar mesmo nele. Arrisquei agora, liga. 51. Nossa, tem um corvo pra caramba. Mais um pra coleção. Os cenários são bem caprichados também. Já falei isso e vocês vão ver eu repetindo isso várias vezes durante a nossa saga, meu. É cada cenário. Desde cenários alegres, né? A cenários destruídos como esse aqui, ó. É tudo muito bonito. Tudo muito bem feito. Muito detalhado. Tô indo ver o que tem lá na frente. Mano. Se vocês pudessem me ver, cara. Vocês iam ver o pulo que eu dou cada vez que aparecem esses bichos do nada, meu. Malditos. E eu tô jogando com o fone, tá ligado? Dá mó estrondo. Olha, passou por baixo do pilar. Eu consigo. Cotovelo. Mão firme. Relaxar. Foco na precisão. Isso! Vá atrás dele. Cara, o Kratos parece eu, cara. Quando tá nervoso, muitas das vezes não fala nada. Só resmunga. Encontre Atreus. Garoto. Vamos lá. Cadê você? Rápido, pai. Eita. Achei ele. Rápido, vem. Caramba, é um labirinto, cara. Por aqui, sobe? Não, não sobe. E eles fizeram de um jeito que engana, né? A névoa engana você. Mano, cadê esse moleque? Mano, cadê esse moleque? Aí, mano. Que irritante. Uma mulher, né? O que você fez? Desculpa. Atreus! Uma mulher, né? Gritou ali, né? O que você fez? O que você fez? Ah, mano. Aquela mina do trailer. Dedo duro. Não fiquei de olho. Ele vai morrer? Eu não vou deixar. Você. A flecha rompeu um canal dentro dele. Ache as pontas e segure bem. Comece pela esquerda. Pegue e segure. Cirurgião, filho. Deixe alinhadas. Suna. Foca. Você é uma bruxa. Não consigo terminar aqui. Minha casa é depois daquelas árvores. Você leva ele. É o mínimo, né? Ele não pode morrer. Mano, as expressões, cara. Demais, né, não? Que louco, velho. Siga a bruxa. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Diz que melhora conforme eu cresci. Bosque do Santuário. Ela deve sentir sua falta com você longe de casa. Meu Deus. Olha. Cara, olha esse lugar. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Garoto. Eu sinto muito pela sua perda. Cara, que lindo, velho. Olha esse lugar. Demais. Demais. Você mora numa árvore? Não. Moro abaixo dela. Emily. Olha. Tudo bem. Mano, a árvore tá viva. Meu Deus. Cara, que louco. É uma tartaruga. Cara. Meu Deus, cara. Que louco. Garoto. Olha isso. Que perfeito. Cara, meu. Eu tô eufórico. Vocês não têm noção. Meu, é muito louco. Olha isso. Que perfeito. Muito bonito, cara. Muito bonito. Meu, tá vendo, cara? É o que eu tô falando. Cara, esse jogo surpreende a cada missão. Puta merda. Puta merda. Que da hora, meu. Coloque ele no símbolo. Segure firme. Mora sozinho? É melhor assim. É, meu pai também não gosta de gente. Garoto. Você, não gosta? Segure firme antes que ele se machuque. Ótimo. Calma. Descanse. Preciso de duas coisas. Uma raiz vermelha. Cresce atrás da casa. Você traz um pouco. O que mais? Eu. Sei que você é um deus. Ixi. Nada este reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele. Isso não te interessa. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite. Eu sei. Quando acharem você, e vão achar, vai ser difícil. O garoto vai querer respostas. Isso é problema meu. Seja lá o que você esconde, não pode protegê-lo pra sempre. Mas tem razão. Não me interessa. Também preciso de flor de agrião. Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim. Só um pouco. Certo. Flor de agrião. Caramba, meu. Bom. Bom, pessoal. É isso aí. Vamos ficando por aqui nesse vídeo pra não estender muito, beleza? A galera já fala que meus vídeos são filmes. Então, vamos tentar manter isso aí. Senão vai virar seriado logo, logo. Não é não? Bom, enfim. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim como eu, né? Estou assim, cara. Cada hora mais admirado pelo jogo e curtindo cada pedacinho. Espero que vocês também. Se você curtiu, não esqueça de avaliar o vídeo, beleza? Clica no like lá, que isso ajuda bastante o canal a crescer. E se você é novo no canal, não conhece ainda, seja muito bem-vindo. Veja o conteúdo e gostando. Fica com a gente. Se inscreve. Marca o sininho lá pra receber as notificações. E vamos que vamos. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, que amanhã já chega no canal. Valeu!